O cenário político de Itajaí chama a atenção de especialistas que fazem uma avaliação de todos esses números da votação na cidade. A disputa acirrada entre Ivone Morastoni e Ana Carolina é um ponto bastante discutível. A nossa equipe foi conversar então com o professor que faz uma análise dessa situação, para entender um pouco melhor o que são esses números. Historicamente, as campanhas para a Prefeitura são as que mais empolgam. É a decisão do local, é o seu vereador conhecido, é o vereador da rua, do trabalho, do emprego, enfim, por todas essas circunstâncias. Se você pegar a média histórica, a abstenção branco e nulo na eleição para a Prefeitura são muito, muito baixos. Esse número surpreende, esse número, ele inequivocamente representa, primeiro, talvez um desencanto com a política como um todo. Com certeza, um desencanto com os candidatos que se apresentaram, nenhum dos três foi capaz de representar a vontade de 30 mil eleitores. Isso é muita coisa numa eleição para a Prefeitura. Da situação da Câmara de Vereadores de Itajaí, seis vereadores que estão hoje na Câmara vão continuar aí no ano que vem. Quer dizer, seis vereadores, um pouco até mais, se a gente considerar aquela questão que eu falei de quem foi suplente, que assumiu aí a oportunidade na Câmara de Vereadores em outros momentos. 15 novos vereadores comporão o Legislativo da cidade. E foi uma disputa difícil, afinal, foram mais de 326 candidatos. Vamos ver. Uma Câmara de Vereadores renovada. Este será o Legislativo de Itajaí no próximo mandato, que começa em janeiro de 2017. O próximo prefeito de Itajaí vai ter um desafio já no começo do mandato, lidar com uma Câmara de Vereadores que vai ser de oposição. Isso porque apenas seis vereadores que foram eleitos nessas eleições municipais são da coligação de Volney Morastoni. Para mudar este cenário, será preciso negociar com outros partidos, inclusive com o partido do atual prefeito Jandir Bellini, que é do PP, e que vai ter grande representatividade aqui no Legislativo. Dos 21 vereadores que estão hoje na Câmara de Itajaí, apenas quatro conseguiram se reeleger. Paulinho Amandio, Tonho da Grade, professor Acácio e vereador Dedé. E dois que estão hoje como suplentes, também vão permanecer na Câmara no próximo mandato. Fernando Pegorini e Calinho Mecânico. Sendo assim, 15 cadeiras do Legislativo vão ser ocupadas por pessoas que, neste momento, não atuam na cidade como vereadores. O povo queria mudança, o povo queria alternar. O povo está saturado, de certa forma, da política. E essa troca, essa mudança, que no meu entender foi muito grande aqui na Câmara de Itajaí, talvez a maior que já aconteceu, eu acredito que vai melhorar e eu gostei muito da qualidade das pessoas que foram eleitos, eu tenho certeza que será uma boa Câmara. Que bom, né? Porque areja um pouco a política, são novas ideias, novas formas de fazer. Por outro lado, representa também um perigo. Os novatos têm uma tendência a serem mais medrosos, eles vão levar pelo menos um ano para tomar conhecimento do sistema e da casa. E se perde nisso, porque o grande papel do Poder Legislativo é de propositura de ações, através de projetos de leis, mas também de fiscalização do Poder Executivo. Já em 2020, nas próximas eleições municipais, o número de vereadores em Itajaí vai ser reduzido de 21 para 17.